Nossa equipe já registrou muitas reclamações referentes a buracos espalhados pela cidade em áreas urbanas de Rolândia. Nesta semana, o morador do Jardim Padre Ângelo, através do programa Comunidade, relatou o transtorno diante deste problema. Mas desta vez, a estrada com buracos está localizada na saída da cidade, já em uma área rural. Quando vai de lá para cá, vem de lá para cá, vai daqui para lá, desse lado aqui, ali é um brejo e dengue, está assim na poça d'água. Ali é o mês inteiro a água em Poçana ali. Está descertor de barro e água podre. Ninguém resolve nada. Além dos buracos, então, tem um acúmulo de água que tem os focos de dengue. De frente ao sítio da janela tem buracos de 15, 20 centímetros. E perto do pé de Acalipo é poça d'água, é um barro que ninguém passa ali. Aparecido afirma que já reclamou deste problema muitas vezes. Mas até o momento, ninguém se comprometeu a resolver a situação. Até hoje, três anos que ninguém resolveu nada, ali o patrão faz da mão dele. Faz nada. Os buracos, eles estão na BR ou eles estão em frente? Na BR. Sai do silo, entra na BR o buraco. Buraco está tudo aqui, ó. E vai para cá no pé de Acalipo e aposta lá que não tem lugar de passar. Ali, igual falei para o Danilo, só pegar um trator, passar um trator e abrir o valeto. Ninguém faz nada. E vai morrer mais gente lá. A gente trabalha muita gente na Norofralda aí. A mulher passa tudo ali, ó. Vocês podem ir para a Norofralda, tem um trio que o patrão, o Adilson, pediu a maquia abrir ali para a mulher passar no trio. Quando vem lá para cá, bem ali, tem outra poça d'água. E descendo, tem outra poça d'água. Aí vocês passam ali e veem o silo da janela. Aqueles buracos, acertam no meio do assalto, como eu fiz, na janela. Mais para lá, tem o pé de Acalipo e a poça d'água. Guedes conta que a estrada faz parte do seu trajeto de todos os dias para chegar até a empresa onde trabalha. E que não só ele, mas muitas pessoas utilizam o trecho diariamente e sofrem com a precariedade do local. Vou de um sábado, domingo, peraí, amanhã cedo estou lá. Domingo eu vinha vindo e aquilo foco de carro, estava escuro, sete horas. Eu precisei sair fora, no meio do mato, para passar. Não tem jeito. Agora, a mulher fala negócio de dengue na cidade, caçar dengue, vai lá e dá uma errada. Então, assim, ó. Mas quanto tempo já acontece essa situação lá? O senhor apareceu? Desde quando eu disse, eu brilho a frio. Eu tenho cinco anos, quatro para cinco anos já. Daquele PBR na beirada da Europrau lá, eu vim pedindo, 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 pedindo até hoje. Em frente a... não morreu não, três, quatro pessoas ali já. Eu fico com 23 anos, perdeu a vida ali. Nesta sexta-feira, a prefeitura e secretarias estavam fechadas, devido ao recesso do feriado de Corpus Christi. E por isso, não conseguimos contato com nenhum responsável. Na próxima segunda-feira, nossa equipe tentará um novo contato com o setor, para saber sobre quando esse problema vai ser resolvido em nossa cidade. Regulado de Corpus Christi